Olá, amantes da Argentina! O vídeo hoje é diferente. Hoje eu vou estar fazendo um tour com vocês aqui na Fundação Barceló Sede Larioja. Então, vem com a gente. Minha gente, aqui a gente começa mostrando a entrada da Fundação Hector Barceló da cidade de Larioja. E a Fundação Barceló foi fundada em 1991. A sede de Buenos Aires. A sede de Larioja foi fundada em 1993. A sede de São Tomé que fica na cidade de Corrientes foi fundada em 1998. Então, essa sede de Larioja a qual vocês estão vendo está completando 30 anos. E além de Faculdade de Medicina claro que é a mais conhecida existe muitas outras áreas voltadas para a saúde. Além de Pós-Graduação também que é muito conhecida pelos brasileiros aqui. E essas carreiras na qual você pode fazer faculdade são Medicina Nutrição e abre aspas Nutrição você pode fazer Nutrição à distância Psicologia Psicologia também você pode fazer à distância Enfermagem Fisioterapia além de muitas outras áreas que a Faculdade de Barceló abre para a gente. E abrindo um parêntese aqui minha galera com relação a preço o primeiro ano que é chamado de pré-grado você consegue fazer ele do Brasil à distância e você consegue pagar baratíssimo em reais do segundo ano até finalizar a carreira a faculdade continua o mesmo valor e abre aspas aí Larioja hoje está com a metade do preço do curso de Buenos Aires hoje quando estou gravando esse vídeo para vocês Larioja está com a metade do preço de Buenos Aires então se você pensa em vir para algum lugar que não vai pagar tão caro para você estudar Medicina Larioja é uma boa opção e uma das coisas que mais nos chamou atenção sobre essa faculdade sobre a instituição de modo geral é que do segundo até o término da carreira você paga o mesmo valor diferente de algumas outras faculdades onde vai reajustando o preço conforme os anos vão pedindo mais necessidade mais prática que você paga o mesmo claro que aí a gente abre um parêntese para a inflação na Argentina que aumenta o preço mais a cotação para brasileiros também o valor do câmbio altera então acaba ficando tudo igual reajusta em pesos mas para a gente como brasileiro em real acaba ficando o mesmo valor e isso é muito bom ou seja se eu começo o segundo ano pagando 500 reais que não é o caso Larioja é menos eu vou terminar o sexto ano também pagando 500 porque continua todos os anos a mesma faixa de preço e aqui nós estamos mostrando para vocês muitas salas de aulas muitas inclusive essa que está aparecendo aqui agora é uma aula prática é uma sala de aula prática onde você pode fazer as suas práticas ela tem 3 andares da faculdade completo de salas sempre com muitos alunos tem biblioteca refeitório lugar para você comer afora para você sentar debaixo das árvores com uma estrutura super boa super perfeita inclusive acabou de passar aí na tela para vocês onde fica o refeitório então se você pensa ah eu tenho aula de 10 horas e depois tenho aula uma da tarde não quero ir em casa não dá tempo você consegue ir almoçar na faculdade ficar por lá estudar com uma estrutura muito boa muito legal inclusive a gente vê alguns estudantes aí estudando fora esperando seu horário de aula para começar isso me encanta muito a faculdade tem uma estrutura muito boa muito além daquilo que nós esperávamos e eu creio que se você escolher essa sede também vai gostar e no canto superior esquerdo você acompanha o nosso instagram se você tiver dúvida nos segue nas redes sociais temos o site esse canal no youtube temos o instagram qualquer dúvida que você tiver com qualquer uma das sedes sobre larioja sobre cidade nos enviem mensagem e comenta aqui abaixo de que cidade você está nos acompanhando de que cidade você pretende vir do brasil para cá para realizar esse tão sonhado sonho de que é cursar medicina não esquece também de deixar seu like que vai nos ajudar a impulsionar esse canal se inscrever e mais uma vez enfatizo o instagram está no canto superior esquerdo se tiver alguma dúvida nos enviem mensagem e esse corredorzinho é o que nós mais amamos esse corredor é onde nós temos aula prática de anatomia com os preparados e também o laboratório com o microscópio aí está a microscopia e esse laboratório é perfeito a sala de anatomia infelizmente estava fechada a gente não conseguiu mostrar para vocês mas aí para vocês já irem se localizando mais ou menos onde fica a gente não conseguiu